Fala família do canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um videozão aqui pro canal, aqui quem me fala é Rafael da CB300F Galera, trazendo aí pra vocês as atualizações de preço que tá tendo agora em novembro de 2023 galera Teve reajuste de preço sim, das motocicletas, da maioria das motocicletas na verdade, da Honda galera E a XRE 190 não ficou de fora, teve mais um reajuste, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O quanto foi que ficou aí, se você não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum video que eu postar aqui no canal Eu sempre tô trazendo atualizações sobre lançamentos, atualizações das motocicletas com respeito a modelos para o próximo ano Então galera, a gente aqui no canal, tá bom? Eu trago sempre pra vocês E deixo vocês sempre informados aí do mundo do motociclismo E dos preços também, eu trago pra vocês se tem ou não alteração de preço a cada mês Beleza galera? Deixa aí nos comentários qual é a moto que você, da Honda, que você quer saber Quanto é que tá o preço aí, que eu deixo aqui nos comentários pra vocês Eu até faço um vídeo da moto que você tá pensando em comprar e queria saber do preço, se teve reajuste ou não Beleza rapaziada? Compartilha com o maior número de pessoas, deixa o seu comentário sobre mais um reajuste de preço Porque assim que teve atualização para o modelo 2024, já sofreu reajuste no próprio site da Honda e também nas concessionárias Mas agora já sofreu mais um reajuste, tá bom? Agora em novembro, então menos de dois meses já teve mais um reajuste de preço E aí rapaziada? O que que tá acontecendo com o nosso mercado, hein? Tá ficando difícil galera, comprar moto 0KM ou até mesmo semi nova galera Vou mostrar pra vocês a motocicleta, tem ela na cor vermelha aqui e tem também ela na cor cinza rapaziada, beleza? Olha aí família do canal, já vou mostrar o preço pra vocês, sem enrolação, beleza? Olha quanto é que tá agora galera, quando eu vim aqui galera, tava de 24.500, agora já tá 25.953 galera Mais de mil reais, foi o reajuste de preço que teve na XRE 190 E esse modelo aqui galera, ele não é nem o modelo que é mais caro, né? Porque tem a outra cor ali que é a Adventure, ela é a versão mais cara Essa aqui é a cinza, ó, mostrando pra vocês Então ela já teve esse reajuste de preço, vou mostrar pra vocês aqui também na cor vermelha, olha aí Galera, infelizmente tá tendo muito reajuste de preço Faz dois meses que teve o reajuste de preço nessa moto Por causa do modelo 2024, mas já sofreu reajuste novamente Infelizmente, infelizmente galera, XRE 190, modelo 2024 Vou mostrar pra vocês também aqui galera, a Adventure, tá bom? Na cor verde aí, ó Vou mostrar pra vocês quanto, eu acho que tá sem preço aqui dela Mas geralmente, a Adventure, se a versão de entrada tá 25.953 Geralmente essa daqui é 500 reais mais cara do que a versão de entrada Beleza galera? A versão Adventure, ela é mais cara, às vezes 500 reais a diferença Então, ela já tá aí 26.600 reais Provavelmente E é isso aí galera Mais um reajuste de preço para novembro Das motocicletas da Honda Se você tava pensando em comprar a XRE 190 Já verifica aí com o seu vendedor, no estado, na cidade a qual você mora Pra poder saber quanto é que ela tá, se ela tá ao mesmo preço Ou se já sofreu reajuste Agora em novembro, beleza? Fica aí esperto, pra você não ser pego de surpresa Com a diferença de mil, mil e quinhentos reais Dependendo do estado, dependendo da loja galera Da concessionária, às vezes acontece isso Provavelmente a XRE 190 também tem a atualização, tá bom? Questão de motorização, né? Pra poder se enquadrar no Promote 5, que é o M5 A Honda falou aí no caso que tem 10 motos Confirmadas aí pra ser lançada Até o finalzinho de 2024 Por causa do M5, né? O Promote 5 Ele é bem mais rigoroso, então Com certeza vai ter atualização aí na XRE 190 Assim como na Pop, na linha CG Também na ADV 150, né? Pra poder, no caso, ficar com o motor agora 160 Esse motor aí é o motor da PCX, que agora é 160 Então com certeza ela vai ganhar aí o motor Da nova PCX 160 já atualizado Então galera, esse é o preço aí Da XRE 190 Modelo 2024 já Todas as três cores E versões para vocês Verem aí no detalhe essa bela motocicleta Mas galera, o preço tá ficando realmente Bem ali perto da própria CB Twister E essa aqui tá R$ 26 mil praticamente E a CB Twister aqui galera Eu nem olhei ainda Mas provavelmente já tenha sofrido reajuste Eu vou até verificar se sofreu Mas tá chegando o mesmo preço Uma moto de 190 cilindradas, né? Que não chega nem os pés da CB Twister 300 E já tá aí quase o mesmo preço A diferença às vezes de R$ 2 mil, galera Sei não, viu? Compensa galera Deixa aí nos comentários Compensa você tá comprando aí Uma XRE 190 Por esse preço Será que não tem outras motos Pra você aí no estado Na cidade na qual você mora? Verifica galera Pesquisa Pra poder você, no caso Podendo até pegar uma moto mais completa Uma moto, no caso, também Com o preço melhor Pra poder você não tá pagando mais caro Numa moto Que a gente sabe que hoje em dia Tudo que a gente compra Não vale o preço que a gente paga Mas se você pesquisar Pode ser que você consiga economizar aí Alguns mil reais Beleza rapaziada? Então é isso galera Como vocês viram aí Teve reajuste de preço sim Então galera Fica aí esperto Pra poder não ser pego de surpresa Como eu vinha falando pra vocês Veja aí com o vendedor de vocês Beleza Se teve reajuste Ou não Na concessionária No estado Na cidade Na qual você ia comprar Uma motocicleta Pra você não ser pego de surpresa Então Já tô deixando pra vocês aí Teve atualização de preço Em novembro Para os modelos Da XRE 190 Galera Fique esperto Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau